Diego e Arnaldo! Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se aceita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu aliado tá dizendo que sim Amor, eu vou E o quê? Vou correndo por seus braços Já estava se esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E sim, baguei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços Já estava se esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E sim, baguei você Sofri dobro Mas não lembro nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se aceita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentando sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu aliado tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo por seus braços Já estava se esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E sim, baguei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços Já estava se esperando Já passei por quase tudo E tudo tava se acabando E sim, baguei você Sofri dobro Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Eu acho que vai cantar bonito assim lá em casa, viu? Vocês moram em Goiânia? Moro em Goiânia, eu digo ideia Moro em ideia Moro na roça Não parece não, mas não Não, e você tem cara de granfino Você tem cara de, como é que fala? O cara que é filho de papai Como é que eles falam? Filhinho de papai Não, tem um nome Morfadinha Playboy, Playboy Na realidade não Você tem cara de playboy Você não tem cara de roceiro Não, você tem mais cara de roceiro Não, não é nada Eu tava até rindo ali no programa Eu não tenho cara de playboy Você mata ele do coreano Você fotografa bonito no vídeo padaná, velho Não, você sabe o que que acontece? Eu tô vindo de mano brau aqui Tá todo mundo do seu também Mas se você for lá na fazenda dele Você vai pensar que você tá ali na aldeia do Vale Coisa assim Entendi, tá bom Essa moda tá estourada com força, né? Na verdade essa música foi a primeira música que a gente gravou e fez sucesso nacional, né? Ela abriu as portas do Brasil pra gente Mas você sabe que a primeira música que eu ouvi de vocês, inclusive a Kathleen sabe disso Até eu vou falar da emissora que é a Clube FM lá do Paraná Ela alcança 500 quilômetros pra você ter uma ideia Você viaja 500 quilômetros ouvindo ela Foi a primeira vez que eu ouvi vocês e que eu conheci a dupla E eu gostava porque ela era violãozinha e voz assim E se eu te procurar Não abra a porta que eu bebido alterado E se eu te procurar Chame a polícia que eu tô mal intencionado Eu conheço o Márcio Galenho, velho Peraí, vocês sentiram o barulho aqui? A potência dos caboclo? Já, já eles vão fazer ao vivo essa moda Eu falei minha produção Pô, eles vão ver meu programa Eu quero relembrar quando eu conheci a dupla Com essa moda E eu gostei muito dessa moda Rapaz, essa foi a nossa terceira música de trabalho, né? E toca lá com força até hoje, viu? Foi a segunda Terceira Tá bom, então daqui a pouco eu vivo, vou explorar vocês Isso aqui foi só pra deixar o povo de casa assanhado É isso aí Vamos aplaudir com carinho o Diego Arnaldo É isso aí, povo bom, viu?